Oi, povo lindo de Axé, o povo mais lindo de Axé da família Oxóssibô Caçador, claro, né, gente? Aquele vídeo que eu falei pra vocês, aquele vídeo que eu falei pra vocês e prometi pra vocês, ela, chegou a vez dela, chegou a vez dela, Dona Rosa Caveira, chegou no Axé da família Oxóssibô Caçador e chegou pra vocês aprender, pega o caderninho, anota tudo direitinho, anota passo a passo, vai tá aí, ó, nessa postagem, nesse vídeo, o material todinho que vocês vão precisar pro trabalho. É pra abertura de caminhos, abertura de caminhos. Gente, ligadinho, porque esse trabalho pra Dona Rosa, vou dizer pra vocês, faço muito e ajudo muito, 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 muita gente. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Pega o caderninho, anota tudo, não esqueça de compartilhar nosso vídeo, não esqueça de dar o like, lá bonitinho, vamos compartilhar e vamos ajudar, né? A nossa meta do Oxóssibô Caçador é ajudar, é vocês evoluir, poder fazer o sagrado pras entidades de vocês, poder fazer evolução, tá, gente? E isso também é uma evolução espiritual. Vamos aos trabalhos? Um oberó, um oberó, um bife de porco aqui, ó, gente, desse tamanho aqui vai dar pra vocês fazerem, tá? Um bife de porco, cachaça, cachaça tá aqui, ó, cachaça tá aqui, vamos lá, mel, mel, um mel, mais o quê? Um bife de porco, mel, uma folha branca, a quatro, sete tirinhas, sete tiras, tá? Vocês vão precisar de sete papelzinho desse, aqui, ó, a mãe já vai deixar cortada aqui, que é pra poder facilitar aqui o trabalho e vocês poderem entender, tá? É abertura de caminhos, gente, não esquece todos os trabalhos, principalmente o que a mãe ensina a vocês, olha só, vocês não faça de coração magoado, não faz chateado, faz o dia que vocês estiverem bem, tá? Que eles sentem tudo que nós fazemos, tá? Sete rosas brancas, sete rosas brancas e uma lobaça, tá aqui, tá, gente, tá aqui, farinha e o mel já está aqui também e a cachaça. Vamos começar o trabalho? Mas antes de eu começar, não esqueça, tá, não esqueça de sete velas brancas, normais, tá, gente? Esse aqui é o número três, sete velas brancas, tá? Vamos lá, olha só, como vocês têm que cortar, cortar o bife, vocês têm que fazer sete tiras, aqui, certinho, tá? Já deixa separado, sete tirinhas. Um minutinho, deixa eu cortar aqui já pra deixar separado. Aí, sete tiras, que é sete tiras que eu vou precisar, já tá tudo cortadinho assim, ó, Não tem dificuldade, gente, não tem, tá? Sete tiras, vocês deixam assim, pode usar a talba de carne pra poder cortar direitinho, tá? Olha só. Tá, e sete tiras aqui. Aqui, vou fazer duas que tá faltando ali, pra completar as sete. Sete tiras, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete tiras. Deixa elas separadas num canto, quando eu vou preparar o padeio, olha só. Quando eu vou preparar, tá? Então, aí vocês já deixam aí separadinho, separadinho mesmo. A farinha, a farinha, eu vou usar um quilo aqui, tá, gente? Aqui eu vou usar um quilo, um quilo de farinha, tá? Vocês vão abrir aqui o meio, ó, vocês vão abrir aqui o meio, vocês vão botar o mel, tá? O mel, primeiro vocês vão mexer com o mel, tá? Primeiramente é o mel. Aqui. Não esqueça, gente, não esqueça, tá? Anota o material todinho antes de vocês começarem, que é pra que tiver faltando alguma coisa, vocês não esquecer, tá? Anota tudo. A cabeça tem que tá muito tranquila, é dona rosa, né, gente? Dona rosa caveira, então é pra abertura de caminho, abertura de caminho, tá, gente? Então não pode ter falha, principalmente, tá mexendo com as nossas vidas, tá? Ó, aqui, eu não vou nem lavar minhas mãos agora, porque eu vou usar aqui a cachaça, tá? Ainda vou bater um pouco da cachaça, pode colocar, tá? Um pouco da cachaça, aí eu gasto mesmo. Não tem esse negócio não, eu gasto mesmo. Aí vocês mexem de novo, tá? Vocês mexem de novo. Novamente, aqui, ó, mexeu, mexeu, soltou ela, vem acertando, tá? Vem acertando ela. Os pedidos não é, não é lá dentro, tá? Aqui é a base, é a base que vocês vão colocar. Vocês vão ver como vai ficar bonito. Deixa eu só lavar minhas mãos aqui agora. Peraí. Deixa eu lavar aqui, tirar um pouco aqui da farinha, que é pra vocês poderem entender, tá? Direitinho. Vocês vão pegar, tá? Vocês vão pegar. Esse, essas tiras aqui de bife, olha só como que vocês vão arrumar aqui em cima, hein, gente? Presta atenção. Presta atenção, olha aqui. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Olha só, olha como a mãe tá arrumando, tá? Um tem que tá ligado. Eles tem que tá ligado um no outro. Aqui, ó. Eles tem que tá ligado um no outro. Vocês estão vendo como é que tá? Esse aqui vocês vão atravessar aqui, na ponta. Vê se tá dando pra vocês verem direitinho. Olha. Tá? Fez esse formato aqui, vocês vão pegar a folha, o pedacinho de folha, sete. Tem que ser sete. Sete pedido, mas é o mesmo pedido, tem que ser escrito iguais. Tá? Não pode ser diferente. Vocês vão vir, vocês vão fazer isso, ó. Em cima. Aqui em cima. Um, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olha só, a mãe tá deixando esse espaço aqui no mês. Vocês estão percebendo? E o sétimo pedido aqui. Atravessado aqui. Nesse fechamento aqui, tá? Nesse fechamento. Tá aqui os pedidos. Vocês vão pegar... Essa rosa aqui, gente, acabei de colher pra poder fazer o trabalho. Vocês vão pegar sete rosas. Olha o que vocês vão fazer. Uma vai entrar aqui. Outra vai entrar aqui. Olha só. Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu soltar aqui, que é pra vocês poderem ver. Aqui. Esse trabalho, gente, vou dizer pra vocês o que eu já ajudei de gente. Só que aqui vai entrar os pedidinhos do pessoal aí da internet, né? Ó. Cinco. Seis. E a sétima tem que entrar aqui na ponta. Vocês estão vendo aqui nesse fechamento aqui, ó. Entrou aqui as rosas. Vocês vão pegar a lobaça, fazer, ó, em quatro, tá? Em quatro no gomo. De quatro. Aqui, ó. Deixa eu só tirar esse gomo aqui, ó. Deixa eu só preparar aqui, ó. Tirei uma. Olha como que eu vou botar, ó. Uma vai entrar aqui. A outra vai entrar aqui, ó. O outro gomo aqui. Olha. Olha aqui, ó. E o outro aqui. Tá? Aqui no meio, ó. Aqui no meio, aqui no meio, vocês vão pegar... Aqui vocês já botaram o pedido de vocês seguido. O que vocês querem pra abertura de caminho. Só que aqui no outro papel, que vai entrar aqui, aqui nesse meio, vocês vão pedir saúde, vocês vão pedir paz, vocês vão pedir união. É um outro pedido, tá? Vocês vão enrolar ele. Fazer essa voltinha aqui, tá? Essa voltinha aqui, essa voltinha. E vai colocar aqui no meio. Aqui no meio, vocês vão pingar um pouquinho de mel. Pouca coisa, ó. É pouca coisa. É só pra pegar no papel mesmo. Tá? Eu uso meu perfume de trabalho. Eu uso meu perfume de trabalho. Mas vocês podem usar aí o perfume de vocês, tá? Normal. Eu sempre boto. Ainda mais quando é pra pombageira. Eu boto, coloco mesmo. Porque esse perfume aqui é trabalhado. Não é um perfume comum que a gente usa no nosso dia a dia. É um perfume trabalhado. Gente, vocês podem usar aqui, ó. Só nas rosas, tá? Só nas rosas. Um pouquinho de glitter. Não deixa cair em cima do pedido. Não deixa. Só nas rosas mesmo. Ó. Só nas rosas, tá? Pronto. As sete velas brancas, as sete velas brancas, vocês só vão acender na hora que vocês arriar a oferenda pra Dona Rosa. Gente, coração aberto. Coração aberto. Fé. Fé. Muita fé. Que eu tenho certeza que já abriu os caminhos de vocês. Eu tenho certeza que Dona Rosa Caveira já abriu os caminhos de vocês. Caminho de amor, caminho de trabalho, caminho de sabedoria e caminho de muito axé. Tenha fé. Sempre. Em tudo que vocês fazem. Tá bom? Um motumbá, axé, motumbá. Meu Pai lhe abençoe. Salve Dona Rosa Caveira. Que Dona Rosa Caveira abre os meus caminhos, os seus caminhos, trazendo muita paz, muita sabedoria, muito caminho aberto e muito axé, muita saúde e muito amor, claro, né? No coração de cada um de vocês. Tá? Um motumbá, axé, motumbá. Fé que me deixa de pé, povo lindo de axé.